e aí mais um dia de pescaria começando aqui os pescadores e vamos nessa olha o riozão aí São Marcos o barco já tá pronto ali e vamos que vamos mostrar aqui para vocês essa maravilha negócio aqui é olha só aqui eu sei que a pouco nós tá mostrando as fisgadas beleza valeu e aí braio que que o papai diz que ia fazer o que começar a pegar peixe não é isso é olha aí ó começando o dia bem hoje é negócio hoje tá tá bonito o primeiro mandizão do dia e a correnteza fica pesado então que vamos tem outro fisgado ali parece de braio seríssimo eita melhor do que mandi Olha só Olha o bruto do peal Primeiro peal Olha Que brutão Olha o tamanho desse peal Esse é gigante Calma, bichão Você disse que está pego Aqui na minha vaga? Não, acho que está na fisgada Olha aí Calma aí Espera aí, Paulo Isso, Paulo Vamos ver o que tem Se não estiver enganchado Se não estiver lavado para o enrosco Pode ser só a água Porque a corredeira é muito forte Aí Pode ser só a água Mas vamos Vamos tentar aqui Vamos ver o que vai Vamos ver o que vai sair aqui Esse é bruto, né, Brian? Cuidado Rapaz Paulinho, tira o motor da água aí para nós É, aqui não foi nada não Alarmou para o Paulo Olha lá Vamos mostrar ali Vamos mostrar o bruto Vamos mostrar o bruto O bruto está no cabecinho Olha Oh, o primeiro de hoje Um piauzão Isso é bonito, hein, Brian? Isso é bonitão Se ele for embora Isso é bonito O que você pode passar por um ano? Isso é bonito Isso é bonito Isso é bonito É realmente Fica dançando Pode descer de novo Isso aí Apresentar o brutão Olha que lindo Piauzão Primeiro do dia E vamos estar mostrando mais peixe aí pra vocês Beleza? Isso aí, valeu E aí Paulo Saiu mais um Mandi Mandi, mandi Vamos ver se é o mandi Olha só quem deu o ar da graça De novo Olha o Deixa eu lavar ele Olha o Piau bonito Olha só Olha que maravilha Top Top de linha Top, top Isso aí Vamos Hoje está bem parado o rio Não está saindo nem os mandi E Vou estar aqui nesse ponto aqui Mais um Sei lá, meia hora Um pouco mais E Vamos descer o rio Pra ver Se Se acham Mais um ponto bom E também Que hoje é de ir embora Beleza? Valeu Galera animada aí Comendo pão Com mortadela Pra Tomando a coquinha E eu estou pescando Só pegando peixe Olha o tamanho do peixe Olha o tamanho do peixe Que eu peguei Nossa, é bruto Esse daí Nossa, é gigante Olha só o tamanho Desse peixe Vou Botar ele bem pertinho Aqui Porque senão Não dá pra Pra ver o tamanho Do peixe Não tem Deixar bem longe Senão nem dá pra ver No todo Se é tão grande Que é Ó Hoje está saindo Só bruto Assim Aí bruto Dejeita Volta pra água Olha só Vamos botar o peixe Pra Vai embora Mesmo assim Tá difícil Tirar Mesmo assim Tá difícil E esses pequenininhos São os mais perigosos Porque o peixe Tem um ferrão Daqueles violentos Beleza? Valeu Descobriu O que que tá roubando As iscas Vamos ver Quando é assim Quando é assim Pegou um mandi E um piau Não sabe o que que tá Tá levando Mas desconfiio Que tem umas pirambebas Aqui que tá Acabando com nós Vamos ver se é a pirambeba Aí ó Falem Agora é o mandi Quando é assim Olha só Olha o mandizinho Mas tá bom Tá pegando Ótimo Esse aqui Vamos devolver ele Olha o mandizinho Pega do outro lado Aqui Bichinho é perigoso Viu Olha só Que legal Que legal Olha o bichinho Pegar aqui desse jeito Aí agora sim Mandizinho Esse vai voltar pra água Bora Isso aí Vamos ver se tem Vamos ver se pega Umas pirambeba O bicho tá Tô esperto Viu Isso aí Saindo mais uns peixes Não tô mostrando Valeu E aí Bora pescar Vocês estão aí no pesqueiro Se não der nada Bora pra cá O negócio tá feita Pega nada A noite A noite O peixe O peixe O peixe tá Muito quente Também Tá valendo Vamos lá Vem Valeu Valeu O pescador pegando Mandi Mandizinho junto Com duas varas Uma vara Eu acho É Ele pegou Algum Olha E tá beliscando Bem nessa aí Essa aí É do pescadorzinho Aqui Papai Vê se você tá Puxando a sua Essa daqui é a sua Tá bom Cuidei da sua aí Que ó Tô puxando aí Sério Opa Tô falando Ó Pegador Mandi Paulinho Tá os dois na sombra E eu no sol Ó Eu disse que era pra ele remar Porque aqui tem um remo Vê toda ali E é isso aí Tentar os peixes Voltando Valeu E aí pescador Pegou? Peguei Rapaz Se for É um peixe bruto Esse negócio aí É não É um brutão É um peal É um peal? Uhum Vamos ver aqui se é o peal Vamos filmar de pertinho aqui E aí É um mandizão Tá batendo igual o peal Só pra você ter ideia Tá batendo igual o peal Não Não sei Traz aí Deixa o papai tirar Com cuidado É com cuidado Traz aí o bichão Eu tô levando com cuidado Peguei Ó o tamanho do mandizão Que o menino pegou Esse é o pescador Brian Aí é profissional Olha só Isso aí pescador E eu tava na missão De pegar era Peal Porque toda hora Eu só tava vindo Pealzinho beliscando Lambarizinho Eu não sei Quer dizer Porque a gente não tava Embaixo da água Pra ver Aí Tava Aí a gente tava lá Aí só tava assim Só tava aqui ó Zoom Puxando e voltando Tentando Pegar peal Mas só que depois É Envergou a vara E era Mandiz Que eu achei que era peal Ah Era mandizão Seu pescadorzinho Bicho é Bruto Isso aí Daqui a pouco Nós mostramos mais peixe Pra vocês Beleza Valeu Aí o pegador de mandi Pegou mais outro Mandizão Mas não foi mandi Peau Mas se for peau Não é peau não É o mandi É o mandi Ou pode ser um Tocunaré Vai pular Olha aí Ó Ó Puneou Ó É o mandi Mandizito Dourado aí Não Douradão Braia É mandizão É mandizão É mandizinho É dourado É o peixe Paulinho Iniciou pegar os mandi Aqui Tô pegando toda hora A de potência e radé De eu e Paulinho É O batata até agora Não pegou nenhum Aqui É que eu não peguei nenhum Nebraia Isso aí Vamos pescar Vamos ver o que vai Vai dar mais pra frente Valeu Isso aí Vamos que vamos Pra vocês Com a paisagem Aqui Bora Tocunaré Olha só Essa paisagem Galera Que maravilha Isso é lindo Demais Olha isso Que espetáculo Olha só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí